Esqueça Por que eu posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por que eu posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não pense, não sofra Não chore mais, meu bem 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 Amém.